Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que parcelamento de dívida no cumprimento de sentença só é possível com acordo entre credor e devedor. Por unanimidade, o colegiado decidiu que não existe direito subjetivo do executado ao parcelamento do débito na fase de cumprimento de sentença. Com a decisão, a turma negou o provimento ao recurso especial de uma empresa que, invocando o princípio da menor onerosidade, buscava o parcelamento de débito no cumprimento de sentença. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de parcelamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento ao recurso da empresa por entender que o Código de Processo Civil veda expressamente a aplicação do parcelamento na fase executiva. No STJ, a recorrente alegou que a vedação do Código de Processo Civil de 2015 poderia ser mitigada, principalmente na hipótese de processo de recuperação judicial ao qual ela está submetida. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, apontou que após a entrada em vigor do novo CPC, o parcelamento do débito na execução de título judicial foi expressamente vedado. Segundo o colegiado, tal parcelamento não pode ser concedido nem mesmo pelo juiz, ainda que em caráter excepcional, sendo admitida, todavia, a possibilidade de acordo entre credor e devedor na execução. Obrigado. Obrigado.